Olá, minhas amigas, tudo bem? Como é que vocês estão? E hoje eu estou trazendo mais uma receitinha de óleo. Como o meu óleo de babosa terminou, eu vim dividir com vocês como é que eu faço ele. Esse óleo de babosa vai ajudar a acabar com a caspa, ele hidrata, fortalece, evita a queda dos fios. Além disso, possui aquelas vitaminas famosas que nós adoramos, a vitamina A, vitamina C e vitamina E, que estimulam muito o crescimento dos cabelos. Além disso, é ótimo para fazer uma equitação, por isso que o meu acaba tão rápido, que o que eu uso esse óleo para fazer uma equitação, vocês não têm noção. Eu cortei a folha da babosa, essa daqui eu peguei do meu jardim, e esperei em 5 minutinhos, porque isso aqui que provoca esse líquido amarelo, que dá aquele cheiro forte da babosa. Passados esses 5 minutinhos, eu vou tirar a polpa. Vamos lá? Vocês fiquem atentas para tirar também aquela partezinha verde, deixem o mínimo possível, que aquela parte ali é tóxica. Agora, uma vez que eu conseguir extrair todo o gel, eu vou passar no liquidificador. Estou com o gel de babosa passado no liquidificador, eu tenho esse frasquinho aqui de 100ml, eu vou colocar esse gel todo aqui dentro. Vocês vão colocar o gel de acordo com a quantidade que vocês queiram fazer. Eu agora vou pegar um pouquinho de azeite de oliva, que vocês também podem fazer com óleo de coco, e vou completar o frasco. E aqui eu tenho meu óleo de babosa feito. Agora, só uma observação. As famosas observações. Vocês vão esperar no mínimo 15 dias para poder utilizá-lo. Eu gosto de conservá-lo dentro da geladeira. De vez em quando vocês vão lá, durante esses 15 dias, e dá sempre essa girada, ó. Vocês vão fazer sempre esse movimento. Basta fazer uma vez por dia. Abre a geladeira rapidinho e faz isso. Eu utilizo esse óleo normalmente para fazer uma equitação noturna. Coloco na raiz do cabelo, fazendo massagens circulares, e depois passo no comprimento dos fios. Boto uma toquinha, isso eu vou tirar no outro dia pela manhã, quando eu vou fazer a lavagem normal dos fios. Ele me ajuda a hidratar, a fortalecer, a evitar queda. Previne um monte de coisas. E eu, quando estou naqueles dias corridos, o que é que eu faço? Eu lavo o cabelo somente com shampoo, e passo um pouquinho de óleo no comprimento dos fios, porque a babosa também é um condicionador. Ela ajuda a fechar a cutícula dos fios. E a minha receitinha natural de hoje foi essa. Espero que vocês façam aí em casa, que vocês vão adorar os resultados. Não esqueçam de deixar o seu curtir aqui no vídeo para mim, se inscrever no canal e aguardar a próxima dica. Beijo, tchau!